Hoje estou numa noite muito especial. Daqui a pouco estarei com alguns companheiros, onde anunciaremos oficialmente a minha candidatura a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou preparada, estou preparada para fazer o melhor para o nosso clube. Podem acreditar? Olha, gente, juntos pela mesma paixão. Avante palestra! Hoje é o dia mais importante da minha vida. A primeira mulher presidente em um clube de 107 anos. A grande prioridade da gente sempre é lutar por um time vitorioso, que é isso que o nosso torcedor quer. Música Começamos um ano com a Copa São Paulo, depois da Copa, Campeonato Paulista, um feminino na Libertadores, e agora esse campeonato extremamente difícil, que eu acho que são os mais difíceis, não é? Do mundo. E a gente campeão novamente brasileiro. É uma alegria enorme. Foi um ano muito, mas muito especial na minha vida. Ser presidente desse gigante, sendo a única mulher em 108 anos, presidindo um clube desse tamanho, com tantas conquistas, já no primeiro ano, é uma coisa muito, muito diferente e especial na vida de qualquer pessoa. Eu só tenho a agradecer esse elenco maravilhoso e a todos, todos, que proporcionaram essa festa maravilhosa. Parabéns, torcida. Isso é tudo demais.